Oi pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de fazer dois anúncios para vocês. O primeiro, TP-Link, a empresa de TP-Link está patrocinando esse vídeo, porque eles estão vendendo uns celulares muito legais, que está aí na descrição. E logo logo eu vou fazer um unboxing no celular que eles enviaram para mim. Na descrição, galera, você tem um link aí para acertar a loja do TP-Link. Você clica aí, é o primeiro link da descrição. Você vai direto para a loja deles, tem 20% de desconto. Assim que você abrir pelo link, você vai ter 20% de desconto. Se quiser comprar um celular novo, seu primeiro celular, na descrição tem um link, galera, para vocês acessarem. E segundo aviso, dia 24, estarei em Vila Velha, em Vitória, próximo de Vitória, para a inauguração do colégio Make a Pixel, da escola Make a Pixel de programação. Você pode acessar o link na descrição aí, galera, para confirmar sua presença no evento pelo Facebook, ou se cadastrar e fazer a pré-matrícula no site. Confira o link na descrição, galera, e bora para o vídeo. Pessoal, eu estava aprendendo como domesticar um cavalo. Tem um cavalo aqui na frente, eu tenho que domesticar esse cavalo. E eu tenho que pegar algumas maçãs, eu vou domesticar ele agora. Domestiquei. Não domestica! Deixa eu ver, será que tem que ativar as partículas para ver as partículazinhas? Ah, está ativado já. Cavalinho. Ele está comendo a maçã? Eu acho que eu domestiquei, mas eu estou sem cela. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou procurar alguma cela para montar esse cavalo. Toma mais uma maçã aí. Agora ele é meu amigão. Eu tenho que lembrar dele, galera. Porque esse cavalo, eu vou colocar uma maçã legal nele e eu vou morar com ele depois. Vai ser meu grande... O que é isso? Uma casa. Uma casa. E um barulho suspeito. Vamos aproximar daquela casa, galera. Quem será que está naquela casa? Ih! Não tem nem campainha. Casa de terra. Duas portas. Só pode ser de uma pessoa, galera. Dos Flintstones. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, galera. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, galera. Meu plano nunca falha. Já está bem? Já está bem? Meu Deus, ela está armada. Joguei uma banana na cara dele. E aí, Jatinha. O que você está fazendo aqui? Casa nova, hein? A banana que eu ia comer, eu te joguei. Agora eu vou passar fome. O resto do mês. Você está com outra na mão. É boa também. Ah, tá. Esse mês já passou. É verdade. Tem que guardar o próximo mês. Passar fome esse mês por tua causa, viu? Porque senão eu tenho uma maçã aqui, irmão. Obrigada, Jatinha. Agora você vai comer esse mês. Você está vendo? Já estou com uma pessoa boa. Caramba, da hora, irmão. Teto solar. Ah, esse aí foi você que fez. Pô, Jatinha, por que você fez isso? Foi sem querer, irmão. Eu acreditei. O que aconteceu? Parece que o orçamento abaixou. Você está com uma cama de lã. Você foi baixo, né? Só que às vezes eu... Você foi baixo. Você foi baixo. Você foi meio baixo, mas ele piorou, né? A lã aqui. Só piora. Quando você tira um pouquinho ali, bota um pouquinho ali, é... Olha isso, irmão. Coco. Nossa. Por que eu pular aqui? Você está mergulhando a merda. Eu ia falar isso agora. Eu sei que aqui é um... O Damocase faz necessidade dela. E eu ainda entro dentro pra... Pra três vezes que eu caguei ali. Caguei mesmo. É, né? Ué. Aí ele é Luke Block. Aí Luke Block. É... O que é isso? Muda de cavalo, muda de p... Muda de a casa. O que está acontecendo? Ah, é o meu novo investimento. Pera. Você está investindo em... Implantação de árvore. Exato. No Minecraft. A situação está tão... Exato. A situação está tão ruim... Que eu tive que optar pela única coisa que eu conseguia facilmente, né? Árvore. Tem árvore em todos os lugares aqui, Moonkish. Eu contei. Eu contei. Propriedade Moonkish que ninguém pode tocar. Sério, Moon? Ninguém pode tocar? Caramba, Moon. Bonitas árvores, Moon. Parabéns, Moon. Sucesso aqui. Por que o mundo inteiro está parado aqui? Está parado o mundo? Quer dizer, crashou. Se eu não vai entrar de novo, Moon. Agora tem que entrar rápido aí, Moon. Estou tentando, Jotinha. Que sua propriedade aqui. Não vai crashar sempre. Você não pode encostar na... Oi, Jotinha. O que tem fogo na minha floresta? Fogo? Oh, é fogo? Jotinha, é a minha única força de vida, Jotinha. Agora eu vou passar fome. Ah, você tem uma... Eu tenho outra maçã aqui ainda. Jotavê. Olha aqui, agora com o que eu vou trabalhar. Pega, você tem uma mudinha ainda. Você tem uma mudinha, Moon. Eu não tenho essa versão. Não tenho essa versão o quê? Jotavê. De tsunami. Travou de novo. Travou de novo? Meu Deus, ela sumiu. Ok, se perdão, ok. Só falta pegar o fogo aqui. Não foi minha intenção, tá? É... Eu vou... Você tem seguro, né, Moon? Não. Não? Não, já tenho. Não tem seguro? Já tenho. Agora eu vou ter que vender minha casa. Vai ter que vender a casa? É. Você vai ter que vender sua casa, Moon. Sou a última solução em sua casa. Sabe o que eu lembrei, Moon? Do... Do meu último vídeo lá que eu fui preso, que me deixaram preso, sabe? De um criminoso. Você lembra? Lembra, não? Eu lembro. Eu vou ter que pegar minhas coisas. Eu vou ter que me mudar agora. Vender a casa. Vou ver. Vou pegar minha cama. Jotavê! Não! A gente tem sua cama. Não, não, não. Nós já estamos aqui. Não tem sua cama, não. Ei! Hoje não, Moon Case. Galera, hoje é um dia de vitória. Hoje vencimos a Moon Case. Derrotamos ela. Ela não tem mais casa. Não sobrou nada da cara dela. Olha. Ela está me vendo ainda. Eu vou me disfarçar aqui. Por um seco. O quê? Ela está olhando o terreno ainda. Está triste a bicha. Olha ali. Ela deve estar me vendo ainda. Vou me encaixar aqui. Eu ficar assim, ela vai me ver. Estou vendo mesmo. Bom, pessoal. Agora eu estou escondido. Eu acho que agora eu estou seguro. Ela ainda está lá, galera. Ela está se movendo de alguma forma. Ela está me vendo. Agora eu estou parecendo um... Agora eu estou escondido. Ela não consegue ver entre as forças. Ela consegue, sim. Ela está balançando a cabeça. Está vendo? Ok. Eu vou dar alguma forma de ver. Escondido. Olha lá. Ela está ali. Quebrando o bloco. O quê? Eu já sei. Agora eu quero ver. Cadê ela? Ué. Sumiu? Galera, a Moonkaze sumiu. Ela estava aqui agora. Ué. Galera, será que ela entrou da água? Não. Será que ela foi para algum lugar? Galera, a Moonkaze totalmente sumiu. Espera aí. Será que ela sumiu em cima da montanha? A Moonkaze não é tão rápida. As pessoas sumam em cima da montanha nessa velocidade. Essa montanha está reta. Essa montanha tem o formato estranho, galera. Parece que tem alguma coisa aqui dentro. Eu não posso quebrar. Eu tenho que quebrar algum bloco. Espera. Esse aqui dá para quebrar. Dá para quebrar. Já sei. Eu tenho 30 TNT. Vou explodir. É. Não explodir. Eu vou tentar de novo. Eu acho que é só uma montanha, galera. Não tem nada dentro, não. Verdade, né, galera? Não tem nada dentro. E a Moonkaze sumiu faz 15 minutos. E ela... E nenhum sinal dela. Espera. Eu vou tentar... Eu explodi a última TNT. Tem aqui. Tem tocha aqui. É uma caverna. Agora eu vou conseguir entrar. Agora é minha vez de entrar. Ah! Diamante, galera. Bloco de diamante, para falar a verdade. Tem um caminho aqui. Tem uma porta. Deixa eu ver como faço para entrar aqui. Ah, não. Mentira. Eu quero só quebrar aquele gravel. Mentira. Era só quebrar o gravel que eu passava. E eu subi em cima do teto. Mas, galera, o mais importante. Tem uma casa de diamante aqui. De que será essa casa? Não. Mentira. Não pode ser da Moonkaze. De que será essa casa, galera? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É da Moonkaze. É da Moonkaze. Ela está cagando na casa. Espera aí, galera. Se eu calcular certinho... Ela estava aqui. Eu vou explodir. Vai sair merda para todo lado. Oh. Um case? O que aconteceu aqui na sua casa? Eu vi uma explosão aqui. Falta de privacidade. Eu vi uma explosão. Caraca, tem cagada na casa. Você sai borrando. Deu merda. Você limpa no bloco de diamante. Não queria pensar que você estava pobre. Realmente, eu acho que você está pobre. Enquanto a televisão desce aqui tocando um rime meio travado. Mexe muito na TV não. Já tem uma atuada. Desculpa, desculpa, desculpa. Muitas coisas aqui são maldiçoadas, na verdade. O que, por exemplo? É a casa inteira, Jatinho. Você acha que essa casa é minha? Eita. De quem é essa casa? Eita. Aí você me matou também, né? Relaxa. Não pisa na merda. A merda também era maldiçoada? Meu, para de botar merda em mim. Ok. Ficou passando a mão na bunda e jogando no chão. É maldiçoada, Jatinho. O chão é merda. O chão é merda, galera. Minigame novo. Então, Jatinho, como eu estava falando. Essa casa é maldiçoada. E, sim. E o que acontece? Também está nela. Então, qual é a bruxa que me deu? É bruxa? Que bruxa? Bruxa? Da maldição? Não conhece a bruxa? A bruxa quando a gente faz alguma coisa? Conheço, conheço. Só não conheci essa pessoalmente, sabe? Geralmente ela manda uns sinais para mim. Não, a bruxa. Quando ela... Não conhece a bruxa? A bruxa que ela te dá as coisas. Ah, às vezes quando aparece aí, eu nunca tenho um contato assim muito próximo com ela. Com ela não, já tem. Já já ela está aparecendo aí. Ela pode... A bruxa aparecendo aqui? Não. Olha aí, ó. Aqui não tem bruxa nenhuma. Se você olhar aqui fora, tem sua casa explodida. Tem um cavalo ali que eu taquei... Que eu taquei fogo não. Que eu tava tendo uma esticar. E aqui só tem sua casa. Não tem nenhuma bruxa nesse servidor. Se tivesse alguma bruxa aqui, teria aparecido... Teria apare... Munkase? É você, Munkase? Munkase? Meu Deus. Meu Deus, galera. É ela. Meu Deus. Galera, o que é isso? É igualzinho? Pessoal, é a bruxa. Eu vou ter que me esconder. Vamos esconder no lugar impossível dela me achar. Ah, não. Ela já achou. Ah, não, cara. Nem me escondi. Meu Deus, ela invocou nuvem aqui. Galera, a bruxa é muito poderosa. Eu tenho que fugir. Eu abri a passagem, pessoal. Eu consigo fugir com passagem. O que é isso? Isso só é muita maldade no coração só. Eu não sei o que fazer. Eu vou... Eu vou... Eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa. Eu vim da vazinha de aqui. Ô, bruxa. Perdão, bruxa. Eu sei que essa casa é maldito. Eu só vim dar um oi mesmo. Eu tô indo embora, tá? Vou até envolver aqui a cama aí da minha amigona que tava aqui. Você quer a casa? Quero. De falta de confiança na sua avó. É o quê? De falta de confiança na sua avó. Falta de confiança não, bruxa. Perdão, bruxa. Eu quero essa casa. Você vai me dar aí, mas também tá toda cagada, né? Eu limpo aqui, bruxa. Bruxa? Entra se ela fechou a porta. Galera, ela fechou a porta. É bom. Pronto, agora eu tô seguro aqui, galera. O bloco de diamante não se quebra fácil, não. Eu acho que nenhuma bruxa vai conseguir quebrar essa classe de diamante. É praticamente impossível. É, ok. Agora eu tô protegido, galera. Tô protegido. Ok, mas e se eu quiser sair? Ô, bruxa! Oi? Eu tenho que sair. Eu deixei um negócio lá fora. Ok. Dá pra cavar o piso, pessoal. O que você deixou lá fora? É, eu deixei o negócio... Ok. Porque eu falei muito alto. É, eu deixei... Eu deixei... Meu cavalo lá fora, bruxa. Tem como sair daqui não, bruxa? Eu tô preso? É você ou o cavalo? Eu? Então vou levar o cavalo. Vai ficar o cavalo. Vou pegar o cavalo. Me dá uma picareta aí pra sair daqui, bruxa. Aham. Uma picareta de... De... De madeira. Ô, bruxa! BRUXA! Galera, eu acho que hoje não foi meu dia. Eu acabo enfrentando um mob mais forte do Minecraft, galera. A bruxa do Minecraft. A bruxa da Maltz. Que isso, galera. Eu ri igual a amiga minha aí. Mas... O cavalo ficou na minha cama. Tá ruim, cavalo? Você pode ficar com a cama. Eu fico com o resto da casa.